Por ter visto o mar Irmãs ao ver os seus corações Com medo de naufragar Pedras e vulcões vão lançar o seu coração Para dentro do céu que fiz nascer em mim Os seus corações é que me escolhem por vulcão E para não ser eu o melhor é ser assim O vento se merece não fazer o sol não pegar Na palma da mão que o mar não sobe bem E se tu não és esse sol que me quer queimar Não verás então o mar que tem que ser Vou nascer manhãs por trás daquelas canções Falco outras na dor de um beijo Quero as irmãs ao ver os seus corações Chamando medo ao desejo E para não ser eu o melhor é ser assim Ver visto o mar no olhar de quem nunca ouviu Ver o que atrás dos olhos de maré Sou capaz de andar sobre o mar que nunca existiu Mas não sou capaz de ir mantendo fé Pedras e vulcões vão lançar o seu coração Para dentro do céu que fiz nascer em mim Os seus corações é que me escolhem por vulcão E para não ser eu o melhor é ser assim Ver o que atrás dos olhos vai fazer o sol naufragar Na palma da mão que o mar não sobe bem E se tu não és esse sol que me quer queimar Não verás então o mar que tem que ser E se tu não és esse sol que eu quero queimar E se tu não és esse sol para o mar que nunca adorarei Em si tu não és esse sol que eu quero queimar Não, é assim que eu me esqueci E se tu não é esse sol que eu quero queimar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.